Gente, eu ensinei a fazer isso, não foi? Ensinei a... Gente, eu não vou dar as medidas, senão vocês vão ter que ver o vídeo de novo. Tudo bem? Mais fácil. Aí eu ensinei essa tampa, ficou assim. Mas aí, para o padrão Maurício, pra mim é simples. Eu não dou a definição geral, gente, porque eu sempre gosto de modificar, tem duas opções. Aí sim, eu vou partir pra decoração no futuro. E eu vou aproveitar que eu também... Esses dias eu fiz uma cirurgia e tal, 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 agora que eu tô começando a conversar direito. Então, é isso aí. É o seguinte, gente... Vai continuar do mesmo jeito. Quatro e meio com cinco, cortar as duas partezinhas, igual ensinei lá, pronto. Só que, para mudar isso, eu vou, no meu caso, PVC. Eu quero pôr nessa aqui. Eu vou colar ele aqui. Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Gente, vocês vão ter que encontrar uma embalagem que, de acordo com vocês... Agora, essa aqui é o seguinte... Isso aqui é uma squeeze, gente, igual de garrafão de água. Ela tava quebrada na rua e eu só pude salvar essa parte. Olhei pra ele, olhei pra ele e falei... Muito simples. Não, nem estou. Desculpa. Aí eu falei, pode pôr nessa, pode servir qualquer outra garrafa, também dá, gente. Olha aqui, ó. Ó. Só que essa aqui ele desce, entendeu? Aí eu preferi fazer com essa. Ele não encaixa tanto. De todo jeito, se eu quiser engessar ele até uma certa parte, cabe aqui, não tem problema. Aí vai falar assim... Mas Maurício tem esse obstáculo aqui, esse buraco aqui. Esse buraco aqui, gente, o que a gente faz? Isso é coisa simples, gente. Como ele é um plástico mais duro, pode fazer isso. Então, vamos... Se a colinha sair aqui... Usa um pedacinho de plástico. Isso aqui, gente, como ele é um plástico mais duro, pode fazer isso. Só pra ele segurar melhor aqui. Papel higiênico com cola também dá, tá? Aí não quer isso aqui, não. O que não pode é ficar esse buraco chato aqui. Só pra não... Agora, o que a gente faz? Vai e cola um plástico aqui. Só isso, gente. Coisa... Realmente, parece um bicho de sete cabeças, mas não é não, gente. Esse aqui é um pedaço de outra embalagem amaciante, viu? Gente, depois eu vou parpietar. Só isso. Olha lá. Se precisar, cola aqui de novo, ó. Pronto. Tá vendo? Agora você vai e cola ele aqui. Só que eu, pra ser sincero, eu vou ter que dar uma lavadinha nesse negócio, senão o gesso também pode não pegar. Essa dica já tava pra me dar há muito tempo. Gente, ó. Se for o caso, nove centímetros. De repente, gente, tem mais quiz lá na casa de alguém, do namorado, da namorada, do pai, da avô, da tataravô, qualquer coisa. Então, você usa. Então, você usa. Vai. Isso é pra lembrar a garrafa fabulosa, que eu não pude dar uma dica na época. Entendeu? Agora, do contrário aqui, eu quero fazer essa outra. Ó, gente, eu também não vou poder colar isso direito. Não, tá precisando dar uma... É cinco centímetros e meio. Só que esse aqui vai ser mais difícil vocês arrumarem, gente. Por isso, tá vendo? Isso. Então, era mais pra acrescentar mesmo que eu queria com vocês. Esse aqui, gente, eu posso colar, passar cola quente embaixo, depois eu vim com fita adesiva, que é algo que eu vou fazer, pra poder garantir. Entendeu? Depois eu vou parpietar e vou decorar. Aí, eu vou aproveitar o ensejo, uma dica, com essa aqui, duas dicas. Me aguarde, peraí. Gente, pra completar, é isso aqui. Gente, é o seguinte, essa água mineral, ela também tava detonada na rua. Eu falei, vou trazer ela pra casa. É dessa garrafa, eu não quero falar a marca, mas vou ter que falar. Aquíssima. Pronto. Só que ela tava com a amassadinha nela e eu fui e cortei. Essa garrafa aqui, gente, foi daquele... a garrafa de desinfetante. É a mesma embalagem, só que eu não cortei pra colocar em cima da garrafa. Essa parte aqui ficou aqui. Me aguarde na decoração. Dezessete centímetros, daqui, aqui, trinta centímetros e meio. Aí, eu engessei ela. Já tá engessada. Agora, eu vou decorar ela toda aqui. Me aguarde. Em cima, por ela estar amassadinha, eu vou fazer uma outra técnica também. Me aguarde. Então, era isso, gente. Como sempre, várias opções. Você escolhe a sua ou faz todas. Tá bom? É isso aí, gente. Era mais pra partilhar essas ideias. Na medida do possível, eu vou soltar as decorações. Mas, por enquanto, ainda preciso de um tempo maior. Tá bom, gente? Gratidão. Gente, eu sempre quis fazer isso e nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Eu fiz. Aqui, ó. Isso aqui é uma outra. Olha como é que fica por dentro. Eu vou explicar que vocês vão entender. Essa garrafa aqui, ela ficou sua. Olha como que engessa, fica por dentro. Olha a camada. Igual chocolate, gente. Igual ovo de páscoa. Ela, por ela estar muito amassadinha, ela deu um falso e suou aqui dentro. Não dá pra ver. Mas ela está suada. Então, o que que eu quis fazer? Eu fui, descolei ela aqui. Essa parte já está bem engessada. Não teve problema nenhum. Eu vou cortar. Eu já cortei, tá vendo? A que eu mostrei vocês é essa. Só que eu tenho outras. Aí, eu vou engessar novamente ela aqui. Aí, não vou dar outra técnica, não. A técnica vai ser uma outra coisa. Aí, ela vai ficar isso aí, gente. Igual eu expliquei lá. Só que quando eu fizer a camada que eu vou tampar aqui, essa parte aqui não vai vir mais gesso. Só vai vir essa parte aqui. Eu vou engessar ela todinha assim. Sabe por que que eu desisti? Porque eu queria era fazer isso aqui, ó. Só pra vocês verem. Como ela estava úmida por dentro e não queria secar, eu preferi acabar com isso. Momento único. Quando fica suado, gente, demora demais a secar. Ela está totalmente úmida por dentro. Quer ver? Se não cair aqui... Não, não vai dar pra ver. Nossa, vocês confirmem. Sabe por que? Ela não ficou do jeito que eu queria. Ela está muito detonada, gente. Infelizmente, aí eu desisti por isso. Preferi colocar uma mais nova. Ela vai ficar muito melhor. Essa parte aqui está muito bem engessada. Ela se encaixou fácil. Só falta passar cola e... A cola de silicone fria. E injetei milhares de engessar essa parte aqui. Só isso. Porque ela ficou muito fraca. Que aí eu não gostei. Está vendo? Ela não ia ter como... Aqui, ó. Até minha mão está úmida. Quando fica suada, não adianta. Ou você espera mais uma aula. Gente, vai ter que dar mais um tempinho aqui. Espera aí. Então, eu vou explicar a vocês. É o seguinte, gente. Quando eu fiz uma garrafa que eu ensinei a vocês, tal, tal. Essa aqui é a embalagem de álcool. Duas cocas. E a garrafa Belmonte de vinagre. Na época, eu coloquei biscuit. E o gesso não estava totalmente seco. Ele derreteu. Não secava o biscuit. Então, o que que eu fiz? Essa garrafa deve estar mais ou menos... Ai, gente. Uns seis meses ou mais que ela está secando. Eu falei, eu vou deixar até ela secar. Secou. Agora está seco aqui. Agora eu posso decorar ela. Não vou colocar biscuit. Vou colocar papelão. Só que antes eu vou ensinar vocês uma coisa. É uma super dica. Vocês vão pegar cola branca. Cola. Soca cola aqui. Aí sim. Ela vai secar novamente. Vou deixar mais ou menos umas 36 horas ou mais. Aí eu posso pôr o papelão aqui. Não vai ter problema nenhum. Porque eu vou estar selando ela. Só isso. Olha que linda. E daqui a um tempo eu já vou apresentar as três. Acabamento das três que eu já fiz. E esse é uma garrafa. Ficou fabulosa, gente. Nossa. Olha o formato disso. É isso aí. Misturei o campo. Mais compensação. Dei um monte de opções para vocês. Porque, gente. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu quero acabar com esse estilo de garrafa que eu faço. Eu quero partir para as coisas que realmente eu quero fazer. Ou seja, um estilo... Só que, infelizmente, gente. Eu vou ser bem honesto. Parece que as pessoas... Quer dizer, eu mostrei para vocês as minhas embalagens antigas de balão. Que eu já fazia há quase 30 anos atrás. Isso não é novidade para mim. Entendeu? Então, virou uma festa. Todo mundo está fazendo a internet. Então, eu não vou fazer igual todo mundo. Eu vou fazer um negócio totalmente diferente. Então, eu queria acabar com isso aqui. Para me lançar o meu novo estilo. Não vou falar. Porque se a gente fala, parece que os outros escutam. Aí vai e faz na sua frente. Eu não vou dar chance de os outros fazerem antes de mim. Não. Isso não, gente. De jeito nenhum. Entendeu? Não é que eu tenho medo nem nada. Mas... Internet, gente. É terra que ninguém é dom de nada. Porque... Vou falar isso, gente. É muito complicado. Gente... Quando eu entrei, ninguém olhava para embalagens de álcool. Uau! Não sei o quê. Era raríssimo você ver alguma coisa parecida com o que eu fazia. Foi só eu chegar e emendar de fazer garrafas de níveis, etc. O resto todo mundo, praticamente quase todo mundo, vários canais fazem e nunca me deram crédito. Não tem problema. Não tem problema não. Eu tenho a consciência limpa. É tudo meu. Não é de ninguém. Então... Quem criou isso foi eu. Eu, que o Criador me abençoou com essa dádiva. Se não fosse ele, eu não saberia nada. Então, o importante, gente, é que está beneficiando. Mas, infelizmente, as pessoas nunca vão querer dar os créditos a mim. Elas acham que eu nasci milionário, que eu tenho tudo na vida e coitados. Mal sabem elas. Só eu e o Criador que sabemos da minha vida. Então, não tem que partilhar isso também, não. Então, gente, era esse monte de ideia, porque eu queria acabar com isso. Eu devo ter, gente, sinceramente, eu devo ter mais ou menos aí... Ah, já que... Eu vou terminar essa festa. Hoje vai ser uma festa isso aqui. Pera aí. Já que é pra tombar. Tomei. Aqui, ó. A fabulosa. Eu comecei a fazer na época. Por isso que eu falo, gente. Olha o tanto de encaixe que eu fiz. Agora eu vou parpietar ela e vou decorar. Porque vocês não vão ter acesso a essas coisas. Se tiver a esperteza que eu tive, ir nos lugares, ficar de olho nas companhias de saneamento de cada estado, de cada cidade, do seu bairro, do que for, vocês vão conseguir. Saiba eu pedir pra vocês terem, gente. Essa é a palavra-chave. Eu sou assim. Eu peço. E vem. Entendeu? Que isso aqui, realmente, é só empresa grande. Às vezes, nem... Construção de prédio também vai ter essas coisas assim. Mas é mais as companhias de saneamento de água da sua cidade, do seu estado. E eles jogam fora, gente. Entendeu? Isso é um pecado você jogar um negócio desse fora. Nossa! Desolver isso aqui decorado. Só isso. Então... É isso aí. Um monte de dica. Aí, aos poucos, eu vou decorando e vou apresentando o que for e tal. Tá nem pra falar. Tá nem me vendo. Entendeu? É isso aí, gente. Olha. São várias dicas pra você se inspirar e você criar as suas. algumas. Agora, você vai encontrar a sua garrafa do jeito que você quer fazer e faz. Entendeu? Eu dei a dica do PVC. Eu dei a dica da Squeezie, que tá perto ao lado por aqui. Dei a dica dela, porque lembra isso aqui. Se você quiser, se você tiver o dom do biscuit, você pode fazer os gomos de biscuit. Eu não vou fazer, mas se você pegar, fizer as cobrinhas de biscuit e decorar, garanto que vai ficar maravilhoso. Vai depender de você. É assim que eu faço. Eu vou testando. Vai dar o certo, eu vou fazendo. Entendeu, gente? É isso. Eu acho que são mega dicas que eu deixei. Só essa daqui, gente, eu não precisava de mais nada. Mais nada. Por quê? Querendo ou não, ela é fabulosa. Gente, olha essa garrafa como que fica, gente. Parece que não é nada. Seriamente. Olha. Olha só. Agora se imagina que a dela, eu vou colocar aqui, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Coloquei pra cá. Eu vou fazer uma nela também. Eu não sou bobo. Porque ela também dá com essa aqui, ó. Vocês imaginem essa garrafa decorada desse estilo todo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Só que aqui é só eu ingessar. Olha. Não ingessar. É só eu fixar isso aqui legal, com bastante cola quente. Depois eu vou e vou ter que adesivar ela e vou parpietar só essa parte de baixo. Simples. Entendeu? Vou parpietar ela bonitinha. Que quando eu decorar, sumem todas essas emendas. Vocês não estão acostumados comigo a fazer isso. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Não se esqueçam dos canais parceiros, gente. Está na descrição do vídeo e no início de todos os meus vídeos vocês vão... Ou vocês... Gente, é mais fácil. Só ir na descrição dos vídeos, clica no link e já pede pra abrir em outra aba. Você já vai nos canais dos parceiros. Não custa nada vocês ajudarem. Tá bom? Gratidão. Tudo de bom.